Cabeça vazia, oficina do diabo. Mulher que fuça Instagram, enche de... Mulher e homem. Seguidores e fotos, tá com a cabeça vazia. Oficina do diabo. Oficina pra fazer adultério, traição e tudo quanto é inferno. E a mãe disse, olha, pastor, eu tô preocupada porque minha filha já acordou, já viu onde ela estava indo. Mas esse rapaz de tal e tal cidade, tá mandando foto pra adolescentes. Aí, citou o nome de uma adolescente tão pura. Tão inocente, pastor, tá recebendo foto desse homem. Falei, pois é, irmã. Se essa adolescente é tão pura, tão inocente, ela estaria com Instagram? Ela estaria recebendo isso? Se ela é tão pura, é uma... É um liro no chiqueiro já. Tá tão purinha assim, mas não. Se ela fosse pura, ela não tinha isso, não. Ela não tava vendo essas fotos, não. Porque esse é um, mas são milhares no mundo todo. Mandou essa foto imoral pra mim, olha, é seu, olha. Você tá vendo? Como é que pra mim não manda? Como é que eu não vejo? Tá tendo tempo, né, pra ver muita coisa. É, mandou uma foto. Tadinha, hein. Não, mano, não é tão pura assim, não. É, é... Pérola no focinho de porcos. Moça de Instagram, mulher de Instagram, seguidores e posta fotos. São joias. Pode até ser joias preciosas, mas tá no focinho de porcos. Fia na lama, assim, no barro. Chiqueiro. Então, esse é apenas um, mas... Quantos, 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 quantos?